Bom pessoal, eu estou aqui mais uma vez o meu unboxing. Essa é uma segunda parte só de avaliação porque na primeira parte eu não tive a oportunidade de falar muito sobre o computador. Bom, aqui eu posso dizer que ele é muito bom. E que é o seguinte, aqui está o meu mouse. A tampa dele aqui não sei se dá para servir, mas é magnética. Se desencaixa ela. Esse mouse aqui é muito bom. Para quem for comprar eu recomendo esse mouse. Ele é muito bom, muito econômico. O notebook, quesitos. Eu descobri que isso daqui não é uma imitação, é daqui é alumínio mesmo. O touchpad dele, ele é muito bom, dá para você usar sem o mouse, mas para jogos é melhor o mouse. Tela. A tela, o único quesito foi que ela não é Full HD. A única coisa que me decepcionou um pouco. Ele veio com o Windows 8, veio com o antivírus McAfee de um ano de licença. A placa dele, processador Core i5, mas não tem muita diferença. A placa GeForce, 2 GB dedicada. Aqui vocês podem ver que eu tenho alguns jogos pesados, novos. Niche for Speed. Tem um Crysis 3, roda perfeitamente. Só vou iniciar o Niche for Speed aqui para vocês dar uma olhada como é que é. Desculpa que eu estou com o flash ligado aí. Fica complicado aqui. É só uma amostra. O jogo roda fluidamente. O comprador não esquenta muito. É tipo, obviamente ele esquenta. Quando você está jogando jogos pesados, isso é óbvio. O computador quer esquentar também não é normal. Tipo, ele é muito leve. A pegada é muito firme. Aqui do lado, ó. O acabamento é perfeito. Não tem nenhum erro. Nossa, não tem nada. Eu não recomendo muito para quem quiser comprar um computador assim para jogos. Tipo, se vai para jogos, compre um da Dell. De preferência, um 14R ou o 15R. O 15R eu não gostei muito dele porque a tela é grande. E também porque a bateria não é muito boa. Agora, nesse caso aqui, eu testei ele mexendo no Facebook, fazendo trabalhos, vendo alguns vídeos, jogando algumas vezes. Ele durou até 6 horas a bateria. Dura muito essa bateria. É uma coisa que me deixou muito feliz. Para quem gosta de ficar assim muito tempo fora da tomada, ele é perfeito para jogar. Só para você ver os detalhes, ó. Vou sair daqui. Bom, aqui é só para mostrar um pouco da potência da placa dele. Bom pessoal, é só isso por enquanto. Peço aí que ajudem aí no meu canal, curtam o vídeo, inscrevam-se no meu canal. Me ajudem com o like aí. E tudo de bom. Quem quiser informações, ajuda sobre como comprar, onde comprar. Compre no site da Dell. Samsung é uma marca que eu não recomendo muito. Samsung é boa só em quesito de smartphone, celular, mas para notebook Samsung não é muito bom. Eu peço, por experiência própria. Compre em da Dell. Eu acho muito melhor o notebook da Dell do que de outras marcas. Sony também eu acho bom. Mas da Dell, assim que eu tive experiência, pelo menos até agora, não me decepcionou. Agora, HP eu tive um, tipo, ele era bom. Mas, sabe. Tinha seus probleminhas, assim, de bateria. Tinha algumas limitações. Pelo menos isso ainda nunca me deu problema. Não está dando problema algum. Eu gostei dele. Curtam aí meu canal e... Boa tarde.